Chegamos na Argentina e a gente começou a observar algumas coisas que a Argentina mudou. Hoje a gente vai dar as nossas primeiras impressões do que é que mudou no nosso retorno à Argentina em apenas 30 dias. A gente foi ao Brasil, finalzinho de dezembro, meio de dezembro, e já retornamos. Estamos aqui e algo já chamou muita atenção da gente, preços, inflação, turismo. A gente vai conversar um pouquinho para vocês e explicar o que é que mudou em 30 dias aqui na Argentina. Fala, Mãe Líderes, como é que vocês estão? Não, só o Filanegada, Michele Alexandre e Tutaninho Líderes por aí em mais um vídeo aqui para vocês, trazendo atualizações sobre a Argentina. Lembrando que aqui no nosso canal a gente fala tudo em referência às nossas experiências, às nossas vivências aqui na Argentina. E hoje, meu povo, é um vídeo falando sobre as nossas primeiras impressões, agora com o nosso retorno à Argentina. a gente que passou 30 dias no Brasil para rever a família, fazer aquelas festas de fim de ano e retornamos aqui e algo já impactou na nossa chegada, algo já chamou bastante a atenção porque sim, em 30 dias já mudou muita coisa na Argentina, muita coisa que a gente chegou e realmente foi um bato, realmente foi assim, a gente chegou e eita, tomamos um susto na realidade. E a primeira coisa que a gente vem falar aqui para vocês, a primeira coisa que realmente impactou na nossa chegada foi quando a gente foi a primeira vez em um supermercado, né? Quando a gente chegou, foi no supermercado para fazer algumas compras, os valores assustaram bastante. Essa é a realidade que a gente vem falar para você, não para assustar, não para causar um caos, meu Deus, e agora? Não, nada disso. Mas a gente conseguiu observar que existem alimentos, existem produtos que subiram, meu povo, mais de 100%. Então, assim, a inflação está uma coisa de louco aqui na Argentina. Se já estava, assim, aquela loucura, se já estava algo desenfreado, agora realmente também continua mais ou menos daquele mesmo ritmo e às vezes até mesmo no ritmo mais acelerado. A inflação está hoje, meu povo, para ter uma ideia, mais de 210% ao ano, é um valor exorbitantemente alto. A inflação, se eu não me engano, mensal está em torno de uns quase 20%, 25%. Então, assim, está algo muito elevado e a gente tomou um susto muito grande quando a gente chegou no supermercado. Coisas que a gente via de 300, 500, 600 pesos, a gente chegava e se deparava pelo mesmo produto por 1.800, 1.900 pesos. Foi realmente assustador. Porém, meu povo, a gente tem que falar a realidade, tem que falar a verdade. Quando a gente viu a cotação, meio que a gente vê que a cotação também ainda está muito favorável. Não estou dizendo aqui, meu povo, que assim, a quem tem uma renda em real não vai sentir a inflação, que é algo que é diferente, algo que já está começando a se sentir mais. Quem tem uma renda em real hoje já sente um pouco mais a inflação. Antes, sentia de uma forma leve, porque a cotação meio que acompanhava a inflação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a cotação mesmo muito favorável, principalmente para quem vem turistar, muito boa a cotação, mas a inflação está conseguindo ficar bem acima da cotação do câmbio. Então, assim, hoje o brasileiro que tem uma renda em real aqui na Argentina já vai sentir bem mais a questão da inflação. Quem tem uma empresa, não preciso nem falar que realmente está muito complicado, muito difícil. Os valores estão bem elevados. Isso a gente sentiu, assim, na hora, com um susto muito grande. Outra coisa que a gente já observou, em continuando um pouquinho falando da questão da inflação, é que foi anunciado, pelo menos agora, que tudo indica que a inflação agora de janeiro vai se estabilizar um pouco mais. Mas não vai ser aquela, um aumento exorbitante. Vai dar uma segurada, e isso é muito bom, a gente fica feliz, porque vai dar essa segurada, pelo menos em janeiro, porque os especialistas já falaram que vai ser como aconteceu há um pouco tempo atrás. Vai dar uma segurada em janeiro, mas tudo indica que daqui a um mês, dois meses, vai explodir de novo. Vai ter um aumento muito grande. Tudo isso, meu povo, é em relação aos pacotes econômicos que o atual governo está tentando fazer, está tentando intervir. E sim, vai dar uma segurada agora. Não que os preços vão baixar. Infelizmente, isso não acontece. Porém, está dando uma segurada para não aumentar cada vez mais. Porém, tudo indica que mais à frente vai voltar a subir a inflação de forma bem acelerada. Então, vocês já têm uma ideia, mais ou menos, do que é que vai acontecer. E isso é que a gente está conseguindo observar. Em relação a turismo, coisa que a gente observou e saiu nos jornais agora, é que, infelizmente, o turismo agora em janeiro deu uma queda bem interessante, bem legal. Interessante de modo de falar que a gente fica triste com isso, porque, só para vocês terem uma noção, em comparação com janeiro de 2023, foi uma diferença bem acentuada. As hotelarias, as pessoas informaram que, em janeiro agora de 2024, eles tiveram, não só hotelarias, meu povo, também a parte gastronômica, cultural, os restaurantes, todos estavam falando que, só para ter uma noção, o nível de ocupação, principalmente em hotéis, restaurantes e tudo mais, chegou a quase 67%, 68% agora em janeiro de 2024. Uma queda significante se você comparar com 2023 em janeiro, que a ocupação estava em quase 100%. Então, assim, os argentinos conseguiram observar que, infelizmente, o turismo vem caindo, pelo menos agora nesse início de ano. Eles estão começando a ver que o turista está tentando gastar um pouco menos, porque está complicada a situação. O número de turistas estrangeiros também deu uma diminuída, porque, apesar de Buenos Aires ter sido eleita a cidade mais barata para se viajar a turismo, mesmo assim, o preço está mais caro para o turista. Vários seguidores da gente já falaram para a gente, Alexandre, Buenos Aires, cidade linda, maravilhosa, vale demais conhecer Buenos Aires, porém, realmente, os preços aumentaram bastante. A gente está ouvindo muito em relação a isso. Então, realmente, a gente fica na torcida de que o turismo possa voltar a crescer, porque Buenos Aires merece ser conhecido. É um lugar, se você tem esse sonho de conhecer Buenos Aires, faça o planejamento, ainda vale-se muito a pena. Você vir para a Argentina viajar, turistar, é bom demais. Outra coisa importante, porque eu já ia esquecer de falar nesse vídeo, para você, esse vídeo está saindo agora dia 23 de janeiro, e amanhã vai ter a paralisação geral. Já teve vídeo do nosso canal falando sobre esse paro geral. A gente tem a responsabilidade de trazer a informação correta para vocês, e jamais a gente esconder isso. Não é para assustar, não é para fazer alarde, mas, claro que a gente vem trazendo a informação. E sim, amanhã tem a paralisação geral na Argentina, Então, assim, tenha cuidado. Se você teve voo cancelado, voo alterado, dá uma olhadinha para tentar agilizar, tentar resolver sua situação o mais breve possível. A gente espera que você tenha conseguido remarcar o seu voo, aproveitar a sua viagem, verifica aí toda a situação. Muita gente mandou mensagem achando que meu voo foi cancelado, meu voo foi alterado, foi remarcado. Realmente, tudo isso aconteceu, e não somente com as empresas aéreas da Argentina. A Gol, Latam e a Azul tiveram remarcações e cancelamentos de voo devido a essa paralisação geral que vai acontecer amanhã, dia 24, na Argentina. Lembrando que, meu povo, algumas coisas vão ter alguns horários que vão funcionar. Por exemplo, serviço de transporte público vai funcionar até as 19 horas, se eu não me engano, que é para dar tempo às pessoas que vão querer participar do protesto, chegarem nos locais. Bancos, questão bancária, Western Union, questão de câmbio, já informaram que muito possivelmente dia 24 vai funcionar até meio dia. Então, se você precisa fazer câmbio no dia 24, agiliza, que muito possivelmente você só vai conseguir fazer até meio dia. Depois disso, não vai conseguir mais fazer. Então, tenha muita atenção. Não é algo de caos, meu Deus, agora... Não, nada disso. O protesto na Argentina é algo muito comum, é muito tranquilo. Já vimos muitos protestos pacíficos acontecendo, e a gente torce que esse protesto também seja pacífico, não é nada demais, nada absurdo. Apenas algumas pessoas, né? Uma população que está insatisfeita com algumas medidas e vão protestar. E está tudo certo, meu povo. Independente de lado A, lado B, é isso. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de lascar o teu Dei Valor. Segue a gente nas nossas redes sociais, no arroba, ali, por aí. Se você quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro. Você se tornando membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos. Tem vídeos antecipados, ou seja, você assiste os vídeos antes de todo mundo. E toda sexta-feira, eu, a Michele e o Tutanil Caramelo Sensação temos as nossas lives aqui no YouTube, conversando, tirando todas as suas dúvidas sobre a Argentina. Vai sair agora uma enquete no nosso Instagram para saber qual o melhor horário para as nossas lives na sexta-feira. Se vai ser sete, oito ou nove horas da noite. Então, se você quiser voltar lá para saber qual é o horário que vai ser as nossas lives, vai lá no nosso Instagram, volta lá, participa, que em breve a gente vai anunciar o horário das nossas lives às sexta-feiras aqui no YouTube. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um grande abraço.